É notório, não preciso esconder de ninguém, eu não apoio o professor Josemar aqui para prefeito, certo? Mas o momento agora não é mais político, o momento agora é de nós darmos as mãos e estarmos unidos em prol de Passos Lumiar. Isso é que é importante. E dizer aqui que o vereador Josemar não é escada para ninguém subir nas costas dele. Eu estou aqui para somar, sou homem, tenho posição, sou vereador desta casa, estou aqui do grupo do professor Josemar fazendo parte do grupo dele. Gilberto é meu amigo, Alderico é meu amigo, mas não misturo política com amizade, certo? Vou continuar sendo amigo de Gilberto, vou continuar sendo amigo de Alderico, não vou me esconder porque eu não tramo nada às clases. Se eu vou almoçar num restaurante, é porque o restaurante é público, vereador Josemar. Se eu vou almoçar em um quiosco, porque é público. Então eu não tenho que estar me escondendo de ninguém. Até porque eu não tramo. Quem tramo é bandido, eu não sou bandido. Graças a Deus eu estou aqui para forrar, para contribuir, tenho posição. Três eleições eu botei para o Gilberto. Foi minha posição, foi o meu questionamento, foi a minha vontade. Então, mas eu respeito, então tem que ser respeitado. Então eu quero deixar bem claro aqui, pessoal, que eu não sou espião, porque eu não tenho que precisar de espião e olhar ninguém, certo? Gilberto nunca me influenciou quando o Bia foi prefeita. Apoiei, em certa parte, passei mais tempo brigando do que do lado de Bia. Não tenho amizade, muita amizade com o grupo de Bia, viu? Era uma amizade institucional. O vereador, o ex-vereador aqui, Marcelo Portela, foi secretário na época, não foi o vereador do governo de Bia, mas ele sabe que eu não tinha aquele contato, era mais uma coisa institucional. Gilberto, que tive um contato, até porque é meu amigo, tenho um apreço por ele, amizade. Como ele nunca me influenciou para mim, tão mal, então fazer qualquer coisa contra o governo de Bia, Benâncio. Assim como o Aldaí, também não tem força para me fazer, me avisar nada contra o meu tema. Até fazer o que ele fizer, ele é de maior, ele responde para os seus atos, né? E eu tenho que respeitar, porque ele é vereador e tem que procurar o que ele achar melhor para ele, né, Então, pessoal, quero deixar bem claro que isso aí é bobagem, é tolice, a gente não precisa disso. A gente aqui está aqui para somar, para melhorar o nosso município, que precisa sim, você já disse, vereador, nós sim estamos aqui para somar com a administração para que o nosso município procure alavancar, né, vereador Tchadu, melhorar, né, para que possa crescer, possa se desenvolver, que isso é que o povo precisa. Pois não, vereador, Tchadu. É, essa questão é meio complicada, a gente, eu também não apoio o Josemar, todos sabem que eu apoio o Gilberto, é meu amigo, o Amadeu é meu amigo, mas a gente tem essa, a gente só fica essa questão, as pessoas com ciúme da política, e até prejudicar, hoje eu estou dando apoio ao prefeito Josemar, com o Doutor Presidente da Câmara, que é a pessoa ligada ao Josemar, e eu não estouro as coisas também, como eu falei naquela reunião lá, Josemar, Gilberto é meu amigo, o Amadeu é meu amigo, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que eu trato hoje é da política, tem que eu respeito a política. É isso, por isso que o Gostemar está sofrendo na pele, algumas pessoas levam fogotinhas, aquelas brilhinhas, para querer queimar imagens do vereador, e às vezes acaba atrapalhando a administração, porque tem uma intimidade com o prefeito, o vereador, coisas que não podem acontecer no seu município. Então, obrigado, irmão. Obrigado. Então, queria só deixar isso bem claro, o vereador Mial, inclusive, chegou para almoçar, e eu que convidei para sentar junto à mesa com a gente, ele ficou até, assim, receoso, nada, para sentar aqui, isso é besteira, eu coloquei almoçando, nada a ver se não tem nada de esconder. Então, pessoal, isso é isso que eu tenho tratado, bom dia, tudo.